Se você gosta de fadas, violência e flores, eu sou o Andy e hoje eu vou indicar para vocês um anime muito do pesado De Gokuraku, ou Hell's Paradise, ou Paraíso do Inferno, conta a história de Gabimaru, ou Vazi É engraçado para mim o nome ser Gabimaru, já que é literalmente Gabriel com Maru no final, que é o negócio do Japão Mas ele é um ninja assassino da vila de Iwagakure E a Sagiri, que pertence à renomada família de executores, e amada a Zaymon, essa família está em todo o anime Em busca do perdão pelos crimes, rola um Jogos Vorazes em busca de um elixir da vida E vai, teoricamente, tirar a responsabilidade dos pecados e dos crimes que eles cometeram, já que eram pessoas condenadas à morte Mesmo que Jigokuraku seja principalmente sobre a busca do Gabimaru pelo elixir e pelo seu perdão para voltar para sua esposa Existem várias outras duplas de condenados, além de executores, que é o condenado e executor, condenado e executor Enquanto a gente explora a ilha pela visão de várias das duplas, você acaba de gostando de um ou outro sem ser o Gabimaru ou a Sagiri em si Os personagens dentro e saem de narrativa principal e se movem para um momento de história, onde vão demorar a ser relevantes novamente Mas mesmo assim você continua interessado, isso é muito bem feito Os personagens e seus carismas são pontos fortes de Jigokuraku Quem vai ler, vai sair com os nomes de vários deles guardados para ser Mas um aviso, um aviso Jigokuraku tem um autor que elimina o personagem Não se apega demais, não fica muito apegado, muito feliz com o personagem se identificando muito com ele não E pode ser que ele vá de base sem a menor explicação em qualquer momento E a realidade da ilha fica claro que é impossível que todo mundo saia vivo Na verdade, ela dá a entender de que dificilmente um vai sair vivo A mistura de religião e as referências ao budismo e ao taoísmo são coisas muito legais e as artes não deixam a desejar Na maioria do anime você vai ver lutas e conflitos sem parar Mas eles tem um traço de história que é muito bem calculado e traçado E nós vemos nessas brincadeiras todas que os poderes elementais são a principal ponte de poder Você tem habilidades ninja, você vai ter fogo, vai mexer com vento E os oponentes em sua maioria são plantas Além disso, eles dão uma excelente coisa pra gente que é uma explicação do que é tal Tal ou que é a energia central do ser humano que se encontra na barriga E atravessa pro corpo todo, essencialmente pelo umbigo Passa pelo corpo todo e depois volta pro umbigo E dizem no anime que o melhor jeito de você encontrar o equilíbrio da energia do seu corpo é... Ela falou de... Lenha, lenha, lenha sem parar Tanto é que os inimigos, eles podem se transformar em homem ou mulher porque eles são plantas Assim, desculpa isso ser um spoiler, mas fácil você ver isso Tudo lá na ilha é envolto em plantas E eles são criaturas vivas plantas A gente sabe que plantas são hemofroditas Elas têm produtos em por conta própria e vivem de boa Então eles usam parceiros pra melhorar essa coisa Mas eles podem ser o que eles bem quiserem Fazer do jeito que eles bem quiserem Isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo dá uma boa desculpa Você chega na sua namorada e aí, nós precisamos praticar o tal hoje, hein? Preciso encontrar o equilíbrio da minha mente e corpo Enfim, é uma história excelente e que tem pouquíssimos pontos fracos todas É uma história direta e objetiva e com muitos conflitos muito legais Batalhas excelentes Mesmo que alguns detalhes não sejam mais aprofundados Isso não torna a história superficial de jeito nenhum E eu gosto muito de animes que fazem igual eles fazem Que é simplesmente ir direto ao ponto Fazer o que você precisa Ir aonde você quer chegar E esse negócio de ficar com 600 episódios pra você enrolar e descobrir a história Profunda de cada um Pra depois eles serem abatidos Isso é muito chato Muito chato Então gosto desse traço de história que é pra Ó, nós vamos direto ao ponto E vai acompanhando aí, anda logo E isso aqui parece mais praticação vital Mas enfim, eu recomendo demais Mas não pra você que não gosta de violência gratuita Pra quem acha que é muito pesado Ter excesso de sangue na tela e coisas desse tipo Tá certo? Falem aí pra mim se tem algum anime que vocês gostariam que fosse comentado aí embaixo Considerem se tornar membros pra poder verem antecipadamente mais vídeos Tenho vídeos de um mês antecipado Pra todos os dias, tá? Segunda a sexta Por quatro semanas Você teria conteúdo demais E me ajudaria pra caramba também Confere aí se você é inscrito ou membro E é cinco contas também Pelo amor de Deus Muito obrigado por você ter assistido Um abraço, um beijo, um queijo E segue aí a enrolação pra chegar a oito minutos E aí E aí E aí E aí Tchau.